Vamos repercutir aqui as chuvas que atingiram algumas cidades aqui da nossa região, né? E como eu disse, é estrago pra todo lado, né? Começamos por Galiléia. Funcionários de uma propriedade rural encontraram três vacas mortas no pasto. De acordo com o dono da propriedade, elas possivelmente foram atingidas por um raio durante uma tempestade. E o Tomás vai contar sobre isso. É, até os animais ficam vulneráveis, né Tomás? Boa tarde. Ei Nico, boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa quinta-feira. Nico, esse caso aconteceu no distrito de Galiléia, que é Santa Cruz de Galiléia. É um lugar muito conhecido, muito agradável, né? Muitos amigos naquela região. Portanto, já na noite de ontem, foi registrado esse caso onde o morador, o caseiro, saiu para procurar o gado e encontrou essas três vacas caídas próximas à cerca. O que dá a entender, né? Que viu que não tem nenhum tipo de ferimento, não tem nenhuma marca ali no couro. Então, dá-se a entender que realmente sim foi uma descarga elétrica. E ontem choveu o dia inteiro, né? A gente até mostrou aqui no Balanço Geral e comentando sobre isso. E ontem mesmo esse gado foi encontrado lá morto na pastagem. Segundo informações, o proprietário, que é da região, ele estava já acompanhando e viu alguns raios atingindo aquela região. E no outro dia, o caseiro foi e encontrou realmente as três nuviles aí. Um prejuízo que ainda não foi calculado, considerando a roupa do boi hoje está girando em torno de R$ 350, R$ 380 na nossa região. Então, Nico, um prejuízo aí bastante caro realmente. Nico, só para poder atualizar mais sobre as chuvas que atingem a Minas Gerais desde setembro, as mortes foram sete até agora, Nico. E foram registradas nas cidades de Piraúba, Bom Jesus do Galho, que é aqui no leste de Minas, Santa Luzia e Vespasiano, que é a região metropolitana de BH. Bertópolis pertence a gente em Apim, também aqui no leste de Minas e Presidente Bernardes, os três municípios que eu citei da nossa área de cobertura, né? A área de cobertura da TV Leste. E também nós cumprimos a difícil missão de informar sobre essas mortes de pessoas também aqui da nossa região. A orientação, Nico, das Forças de Segurança é de que, em casos temporais, a população se mantenha longe de árvores, também fique dentro de casa em locais seguros, locais que não tenham correnteza e também não esteja destelhado, porque o raio procura, sim, os pontos mais altos para poder cair. E numa região que é como essa de Galileia, né, onde foi registrado um alto índice de queda de raios nesse final de semana e também durante a chuva de terça e quarta-feira, então, causando aí um prejuízo sério a esse pecuarista de comércio. Obrigado, Tomás, por sua informação. É questão do prejuízo, né, que é uma situação específica, né, ainda mais o fato de ser gado, né? Mas nos preocupa essa intensidade de chuva que tem ocorrido, inclusive com raios, né? Aí o Tomás falou uma coisa importante, essa região mais descampada, às vezes, está ali naquela correria, a pessoa quer buscar um abrigo. No caso do animal, não, o animal não pensa isso, né? O animal, ele vai para debaixo da árvore, questão instintiva. Mas o ser humano tem que ficar esperto, que às vezes vai para debaixo de uma árvore e é ela que vai atrair o raio, né? Então tem que tomar muito cuidado. Tomás aproveitou aí para repercutir a questão das mortes. De pessoas aqui em Minas Gerais que a gente lamenta profundamente, né? Profundamente.